RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos falar a respeito de continuidade em um ponto e vamos dar uma definição mais rigorosa para ela. E nós já vimos que, quando nós estamos falando de continuidade, nós podemos ver uma ideia intuitiva utilizando uma caneta em um papel. Mas o que isso quer dizer? Vamos dizer que a tela do meu computador seja uma folha de papel e que eu posso colocar nela um plano cartesiano, eu posso colocar um C aqui no eixo X também. Se eu conseguir desenhar o gráfico da minha função sem tirar a minha caneta do papel, então, nós temos uma continuidade. Basicamente, é isso. Eu tenho a minha caneta aqui e eu vou desenhando o gráfico. Eu consigo passar pelo ponto sem retirar a caneta. Portanto, eu posso dizer que essa função é contínua em C. E se eu tivesse uma função parecida com essa, só que uma parte dela vai somente até aqui e, de repente, tem um salto continuando assim, nesse caso, não teria como desenhar o gráfico sem tirar a caneta do papel. Por exemplo, nós pegaríamos a caneta e desenharíamos o gráfico até aqui e, nessa parte, nós teríamos que retirar a caneta do papel e continuar aqui. Essa é uma ideia intuitiva de quando não temos uma continuidade. Mas o que vamos ver nessa aula é uma definição formal para a continuidade. e, depois, vamos ver se isso é intuitivo. O que vamos fazer aqui é tentar definir continuidade em um ponto. Então, podemos dizer que a função f é contínua em x igual a C se e somente se o limite de f quando x tende a C, ou seja, quando tende pela esquerda e pela direita, é igual a f . Isso aqui parece bem formal, não é? Mas vamos entender o que está escrito. Basicamente, isso significa dizer que, se estamos nos aproximando da função pela esquerda ou pela direita, isso vai ser igual a f no ponto. Vamos ver alguns exemplos aqui intuitivos para ver se entendemos isso, tá? Vamos utilizar aquela ideia da caneta que eu disse no início da aula. Deixe-me colocar um plano cartesiano aqui e eu vou desenhar um gráfico aqui. E nós vamos ver se ele é contínuo em um ponto C. Esse aqui vai ser o gráfico da função y igual a f . E nós queremos analisar o comportamento da função nesse C aqui, lembrando que aqui nós temos o eixo x e esse aqui é o eixo y. Então, nós queremos saber qual é o comportamento da função quando x é igual a C. E, utilizando a nossa caneta, fica bem evidente que conseguimos construir esse gráfico, passando por x igual a C, sem ter que retirá-la. Ou seja, a função parece contínua, não há salto, não há descontinuidade nesse ponto. Mas vamos analisar isso utilizando a definição de continuidade. Observe que quando a função vai se aproximando de C pela esquerda, ela vai se aproximando de f , que está bem aqui. Esse é o f , e quando nos aproximamos pela direita, a função também está se aproximando de f . Portanto, o limite de f , quando estamos nos aproximando pela esquerda e pela direita, é igual a f , ou seja, o limite naquele ponto é igual à função naquele ponto. Portanto, esse gráfico é contínuo. Esse exemplo é bem legal, não é? Mas vamos ver mais alguns onde temos que retirar a caneta do papel para continuar fazendo o nosso gráfico. E eu vou colocar aqui um outro plano cartesiano, e nós vamos ver um exemplo do que chamamos de descontinuidade. E digamos que eu tenha um C no eixo x aqui, e o gráfico dessa função vai ser mais ou menos assim, com uma interrupção em x igual a C e depois continua. Isso porque o f está mais ou menos aqui, esse é o f . E qual é o limite quando x se aproxima de C? Escrevendo isso aqui, é o mesmo que ter o limite de f quando x tende a C. Isso significa que estamos querendo saber qual é o valor que a função assume quando estamos nos aproximando pela esquerda desse ponto aqui, ou quando nos aproximamos dele pela direita. Ou seja, parece que estamos nos aproximando desse valor. E esse limite eu vou chamar de L. Então, o limite de f quando x tende a C é igual a L. E observe que L é diferente de f . E da nossa definição, nós percebemos que essa função não é contínua nesse ponto. Ou seja, f não é contínua em x igual a C. Você pode até utilizar o teste da caneta que eu ensinei. Você pode começar desenhando sem retirar a caneta do papel. E chegando aqui, você teria que retirar a caneta para desenhar esse ponto. E logo depois você continuaria a outra parte da função. Por isso, essa não é uma função contínua. Então, essa função não é contínua. Vamos ver mais um exemplo? Eu vou colocar aqui um plano cartesiano. E vamos ver um cenário onde o limite bilateral nem existe. Aqui eu tenho meu eixo x e meu eixo y. E vamos dizer que o gráfico dessa função seja algo mais ou menos assim. Depois, continua aqui. E o nosso x igual a C está aqui. E o f está aqui. Esse é o f . E parece que o limite de f quando x se aproxima pela esquerda é igual a f . E se olharmos o limite da função f quando x está se aproximando pela direita, está se aproximando de um valor aqui, que eu vou chamar de L. Portanto, o limite de f quando x tende a C pela direita é igual a L. E L é diferente de f . Portanto, nessa situação, o limite bilateral nem existe. E quando isso acontece, a função também não é contínua. E, de novo, se nós quisermos ter uma ideia intuitiva do porquê essa função não é contínua, nós podemos utilizar a nossa caneta de novo. Se eu for desenhar esse gráfico, eu vou começar com a minha caneta aqui desenhando sem tirar do papel. E eu vou desenhando. Chegando nesse ponto aqui, eu tenho que retirar a caneta do papel e continuar aqui. E toda vez que eu preciso retirar a caneta do papel para continuar desenhando a nossa função, nós não temos uma continuidade naquele ponto. Por isso, essa função não é contínua. Então, basicamente, se o limite bilateral não existe, essa função, pela definição, não vai ser contínua. E quando o limite é diferente do f naquele ponto, a função também não vai ser contínua. O único caso onde a função é contínua é quando os limites laterais são iguais à função naquele ponto. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!